É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Acho que vai dar view. A Michelle recebeu 89 mil reais do Queiroz, um depósito. Por que que ela recebeu? Não sei. Só sei que a família Bolsonaro é cheia de treta, cheia de mutreta. A verdade é essa. Todo mundo já enxergou. Todo mundo já devia... Assim, o cara que tá ainda defendendo que o cara é santo tá de sacanagem, né, cara? É, tá de sacanagem. O primeiro cara é político. O cara é político. Começou aí, cara. Começou aí. 30 anos de político. Ele não é nem um político da nova leva. É um político da velha geração. Ele viveu, viu... E sobreviveu. Viveu e sobreviveu naquele ambiente de merda, tá ligado? O cara, pra acreditar mesmo que... Mas eu já falo isso há muito tempo. Eu já falo isso há muito tempo. Eu falo isso desde 2017. 2016. Foi a primeira vez que eu falei isso. Que eu tava vendo os caras falando, Bolsonaro 2018. Bolsonaro 2018. Aí em 2016 eu falei, cara, vocês tão brincando, né? Você acha que vai ser diferente? Pronto. Chegamos em 2020. Tá do jeito que eu sabia que ia tá, pra ser sincero. Não mudou muita coisa no Brasil, né? Qual que é a diferença do governo Bolsonaro pro governo PT? Parece que o Bolsonaro faz menos coisas. Não, ele inaugura mais obras dos outros, que vaza. Não, mas menos... Tipo, as merdas que o Bolsonaro faz... Ele não consegue fazer nada bom. Não tem poder político pra fazer as mudanças que o Brasil precisa. Mas as merdas que o Bolsonaro faz é tudo tipo... Puta, sabia que ele era meio corrupto. Ah, nossa, que merda. Sabia que isso... Mas em termos de, tipo, que merda ele tá fazendo, assim... Aponte uma merda pro país que ele fez, assim... Não tem uma merda, assim, tão grande quanto a Dilma, por exemplo, que deu 300 bilhões em desoneração de impostos pras maiores empresas do mundo. Do mundo não, do Brasil. E do mundo? Ué, mas eu gosto disso. Você gosta disso? Gosto. Eu não gosto. Eu gosto que empresas não paguem impostos. É, mas só as maiores? Você vai diminuir os impostos, aí... Bom, é só as maiores é um problema. Aí você vai tirar todos os impostos das maiores, vai deixar o pequeno empresário... Isso é burrice. E o trabalhador pagando. E vai safar as grandes empresas. Então eu não gosto disso. Eu também não gosto disso. E o Bolsonaro não fez, pelo menos, nada nesse sentido ainda. Ele não fez muita coisa, que eu saiba, sei lá. Não, ele tá tentando só se manter no poder lá e defender a família. E jogar videogame e comer pão com leite condensado. E fazer umas lives bombadas lá. E xingar jornalista. Xingar jornalista. É o novo fetiche do Bolsonaro. Teve um... Como é que ele foi? Vocês aí chamou os caras que eles são... Falou... Esses dias... Foi ontem. Que os caras, como é que é? Vocês aí, ó... São meio bosta aí. Não lembro direito o que ele falou. Que, porra, vocês iam morrer rapidinho aí pro corona. Porque vocês são... Olha aí como é que vocês são uns bosta. Teve um que ele falou que ia dar um soco por dentro da boca do cara. Eu, caralho. Esse daí fez a mesma facola que eu. Tipo...